E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 189 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e proeminentes 1922 de rating. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá! Fio lançado aqui, adversário da Turquia. Vamos com a Siciliana. Cavalo F3, D6. O cara joga rápido. D4, C para o D4. Então essa aqui é a Siciliana aberta. E aqui um parênteses importante. Quando a gente fala de Siciliana, a gente dá um nome para as variantes da Siciliana, né? Naidorf, Dragão, 4 cavalos, que é o meu curso de Siciliana 4 cavalos. Esses nomes só acontecem, na prática, quando as brancas jogam a Siciliana aberta, que é a troca do peão, do avanço do peão para D4 rápido, né? Então sempre que o branco não joga isso, jogar cavalo aqui, jogar um lance mais genérico, a gente fala que é um sistema genérico contra a Siciliana. Agora sim, cavalo F6, cavalo C3. E eu vou jogar a 6 que é a Naidorf. Tem a Dragão com G6, tem a Chevelin com E6 e tem a variante clássica com o cavalo C6. A Naidorf é uma das mais, se não a mais confiável das Sicilianas. Tá pensando agora, meu adversário. Veio a 4. O Kamski, que vocês conhecem bem, faz live também. Gata Kamski. Aliás, que absurdo. Eu começava falando do Kamski sobre ele fazendo live, né? Ele foi um dos 5 melhores do mundo em algum momento, nos anos 90. O grande jogador, que aposentou por muito tempo, ganhou a Copa do Mundo quando ele voltou, em 2007, talvez. Ele gosta de um repertório assim, meio alternativo. Jogou a 4. Posso jogar E5, que é mais o espírito da Naidorf. Vamos jogar E6, mais flexível. O espírito da Naidorf mesmo, geralmente é com E5. Mas eu vou jogar E6, que eu gosto bastante aqui. Que é a formação que o Kasparov gostava. Então vamos lembrar. Essa é outra maneira de jogar Siciliana. E se você gosta do Kasparov, ele adorava essa formação com E6. Viz P2, viz P7. Vai fazer rock pequeno. G4. Lança agressivo. E agora, o que diz o livrinho? O livrinho diz o quê? O livrinho, não digo a teoria de aberturas nem nada, mas... O conceito de forma geral, né? O meu adversário quer atacar aqui com G4, só que o centro não está fechado. Então é uma posição que não está fácil para ele atacar. Geralmente na Siciliana, né? Eu posso fazer o rock aqui. G5, cavalo D7, segue a vida. Mas na Siciliana, geralmente, anota essa dica, tá? Se você joga Siciliana de pretas, se o adversário jogou G4, sempre considera o contra-golpe com D5. Por quê? Contra um ataque na ala, a melhor solução é um contra-ataque no centro. Por quê? Qualquer lance de ataque na ala, um pouco desajeitado aqui, ele enfraquece muita coisa. Então o D5 que vai chegar muito bem. Se ele trocar, o G4 foi inútil. Se ele jogar G5, eu ganho o peão. E se ele fechar o centro, cavalo D7. Vocês vão entender porque que não é tão fácil. Ele vai jogar E5 aqui. Vocês vão entender como não é tão fácil para ele defender o peão. Depois G5, cavalo D7. A gente vai, o quê? Criar, questionar o lance do G4 dele. Então o D5 aqui é bom. Porque agora ataquei o peão. Se ele jogar esse, possível, mas eu vou dar check, ele vai perder o rock. Não é o fim do mundo para ele, mas já tem cara de ser suspeito. Ele pode tentar manter aqui o bispo F4. Mas aí, cavalo C6, ele vai ter que tomar. Ele está cada vez melhor, cada vez melhorando mais minha posição. Joga o bispo F4. Eu tenho um Dama C7 que é muito exagerado. Muito ambicioso demais, né? Querer ganhar o peão aqui. Eu vou jogar cavalo C6 na tranquilidade. Eu quero ganhar o peão na boa. E se ele trocar, ele defende o peão. Mas agora, ó. Ele abriu a coluna B. E nem começou a avançar o peão de G. Se digo, nem chegou em G5 o peão dele ainda, né? E agora, eu lhe pergunto. Para onde que esse cara vai rocar? Esse é um questionamento importante. Se rocar pequeno, pode ser. Mas olha só que esquisito o peão, né? Quer rocar grande? Até pode, mas a coluna aberta. Às vezes, dá para rocar com a coluna aberta aqui. Mas certamente não quando você já mexeu o peão de A. O peão tinha que estar em A2. E eu estou chegando aqui com o peão de C muitas vezes, né? Então, aqui ele já tem um problema nítido de acomodação do próprio rei. Se a gente estivesse em um final, aí era diferente a história. Ele não tem obrigação de rocar, né? Mas aqui, ele vai sofrer. Então, meu próximo lance é a torre B8 aqui. Ah, mas e o roque? Eu não tenho pressa nenhuma para rocar aqui. Vocês concordam que o centro está fechado nesse momento. Então, assim, como é que ele vai me atacar aqui? Eu vou querer rocar em algum momento para conectar minhas peças, trazer minha torre. Mas, assim, esse lance aqui é muito mais interessante agora. Rocão, ele deve estar quase perdido já. Eu tenho um ataque violento. Dama B6 aqui, dama A5. E B3, eu acho que ele já perde para abisso B4. Então, assim, a siciliana bem jogada, ela é muito boa para jogar de pretas, né? E... Jogou torre B1, que é triste, mas talvez seja o menos pior. Acho que ele jogou bem, torre B1. A poção já está difícil para ele. Porque o B3 perdia, né? Agora ele não vai rocar grande. Ele vai rocar pequeno. Agora eu posso rocar, provavelmente, já. Vamos rocar. Se ele jogar G5, é loucura, né? Porque ele está correndo no centro aqui. Ele tem que rocar pequeno. Urgente. Pega atacando, beleza. Está no direito. Agora eu vou começar a contra-atacar aqui no centro. Agora como, né? Vamos fazer isso. Repara que o ataque dele é lento pra caramba, né? Ele quer fazer H5, ele quer fazer G5, ele quer fazer G6. E quando chegar em G6, não é claro que vai ser bom pra ele. Eu vou começar com o Dama assim, que parece bem natural aqui. Então, assim, a Siciliana, ela é muito boa pra jogar de pretas. Muito boa. E você não deve ter o receio. Primeira coisa, você não... Claro que você pode adquirir o meu curso, vai melhorar seu conhecimento. Como eu indico aqui na faixa, é de pelo menos 900 de rating. Até uns... Até, enfim, não importa o que você tenha. Você vai se beneficiar do curso. Se você tiver mais de 2 mil, você vai se beneficiar de uma parte menor do curso, tá? Mas, assim, pra maioria das pessoas que acompanham, o curso vai ser legal de Siciliana. Mas, assim, não precisa necessariamente comprar o curso pra você começar a jogar Siciliana. A gente tem que tentar tirar algumas ideias, vamos dizer, da nossa cabeça, que a gente ouve por aí, né? Falar, nossa, Siciliana é muita loucura, muito ataque, muito não sei o quê, muito difícil de jogar. É muito difícil jogar pras brancas também. Então, assim, de repente você vê algum vídeo na internet, vê umas ideias básicas, começa a jogar Siciliana já. Não precisa ter esse medo meio subjetivo, meio, né, sem embasamento, né? Ah, no jogo Siciliana aqui é muito difícil, né? É muito difícil você enfrentar o Caruana, se você enfrentar o Wesley So, né? Aí é difícil. Mas, muitas vezes, é dificuldade bem mais pras brancas, né? Ele tá tentando me atacar aqui, na verdade seja dita. E, talvez, eu vou começar a jogar F6 aqui, porque eu vou começar realmente a incomodar ele aqui no meio do tabuleiro, né? Ah, não, F6 tá caindo aqui, né? Ah, não posso jogar F6. Até posso, mas acho que não vai ser bom. Esse aqui troca as damas, mas é muito medroso, né? Não tá tão fácil assim. Torre B4 é uma jogada possível. E, B4 é um lance meio esquisito, mas eu gosto, hein? Bispo B4 ameaça ganhar, né? Eu gosto desse, por algum motivo. Se cavalar 2, eu tomo aqui. Por enquanto, não tem nada aqui, bispo H7. Então, essa Siciliana aqui não é a que eu ensino no curso, tá? Essa aqui é a Neidorf. A que eu ensino no curso é a 4 cavalos. Vamos jogar torre B4. Ele veio com G5. E agora ele tá doido pra levar algum golpe aqui, né? Agora qual? Tá chegando o ataque dele. Sacrificar aqui é uma possibilidade, mas não tá claro ainda, né? Pra onde eu tô indo. C5, eu queria botar o cavalo. Não tô exatamente sabendo bem o que eu vou fazer com as minhas peças. Talvez dê uma C7 mesmo pra ganhar o peão, né? Simplório. Esse meio sem graça, Siciliana. Vamos lá. E agora eu quero ganhar o peão mesmo. Cavalo E5, ameaça um duplo, né? Dama E2 perde o bispo. Dama E3 leva garfo. Dama E3 é até possível, né? Porque tem um Dama E4 depois. Mas vai cair alguma coisa. Dama E3, bispo C5 deve ganhar. Ameacei esse. Tipo, esse aqui é um exemplo excelente, tá? Tipo, realmente ele tá atacando. Ou seja, tá contraditório o que eu tô falando, né? Então tá realmente difícil aqui jogar Siciliana. Ou assim, você tá levando ataque. Tô levando ataque, mas assim... O cara tá se respeitando um milhão de coisas pra me atacar aqui. Espero que eu não perca a partida, né? Daí eu perdi todo o argumento. É que ele pendurou o bispo e vai ficar perdido agora. Mas assim, você não deve ter medo desse tipo de ataque meio desajeitado do seu adversário. Porque atacar dá pra atacar sempre. Só que tem que atacar com consistência pra te incomodar de verdade, né? Esse aqui tá bem tranquilo, né? Bispo H7 não tem nada. Dama H5 não tem nada. Eu posso tomar aqui. E dama H5, G6, dama H4. Eu vou conseguir defender de várias maneiras, né? A maneira mais sutil de todas. Vamos ver se vocês vão achar. Bom, tá caindo em E5 o cheque também, né? Tá caindo tudo agora. Eu tenho até a covardia extrema, né? Um dama por E5, cheque e cavalo F6. Porque tá cravado aqui com a dama H5. Mas a dica aqui é... Não tenha medo de jogar Siciliana, tá? Não tenha esse medo... Infundado de jogar Siciliana. É a mesma coisa da Índia do Rei, né? Não que eu tô incentivando a jogar Índia do Rei. Ela é uma defesa difícil. Mas tem essa ideia nossa. Índia do Rei é super agressiva. Depende. Tem um monte de poção que não é agressiva. Índia do Rei também. Então isso são ideias, às vezes, que a gente ouve por aí. Mas tem muitas exceções, né? Então o G6 aqui vai ganhar tranquilo, né? Mas dama E5, cheque, parece agradabilíssimo, né? Depois o cavalo F6. Mas eu vou começar com o G6 aqui. Ele vai jogar dama H6. E aqui eu vou ter várias maneiras de ganhar partido. Dama E5, né? Cavalo E5. Mas acho que o lance que eu vou jogar é o mais instrutivo de todos. Porque assim, quando a dama chega em H6, né? Ele tá ameaçando H5. Mas assim, ele tá ameaçando H5 pra depois tomar em G6, né? Pois é, agora a dama ficou presa, né? E aí? Você viu o lance? Não. Cavalo E5 ganhar muito fácil. Dama E5 ganhar muito fácil. Eu tenho a dama voltando pra cá também. Cavalo E5 é muito simples, né? Porque H5, cavalo G4 ganha a dama. Dama E5 cheque. Mas eu vou jogar... É que minha ideia era jogar torre 8 aqui pra bispo F8. Eu não preciso jogar, né? Eu consigo mostrar pra vocês e dizer que é instrutivo o suficiente já, né? Então assim, nessas posições, sempre considero um torre 8 aqui. H5 dá medo? Dá, mas aí bispo F8 acabou a partida. Vamos jogar cavalo E5 então, né? Cavalo E5. Se H5... Ah, eu tenho até bispo G6. Ah não, esse aqui é mais legal. Cavalo E5. Porque H5 eu tenho esse, né? Esse é o mais cruel de todos, né? Bispo G5 ataca a dama. Toma E5 cheque e toma aqui, né? Então é importante entender a noção do tempo aqui, né? Da iniciativa. Digo, não dá tempo do cara me ganhar aqui, né? De novo, isso aqui seria um medo infundado, né? De um ataque. Porque se a gente parar pra ver aqui, né? É claro que eu tô jogando com adversário de 1900, eu não tenho nível de 1900, né? Mas assim, a única pessoa que passou o perigo aqui desde o começo foi o branco, né? Porque ele tentou me atacar de maneira meio desajeitada. Agora esse aqui prende a dama, mas esse aqui é o mais agradável de todos, né? Porque elimina o peão já. E se ele jogar uma loucura, tipo dama H7, peão toma HG... Não sei se eu tenho rei G8, rei G7, né? Então esse aqui é um lance bem legal. Dama toma e cavalo F3. É uma das inúmeras maneiras de ganhar a partida. Então na Siciliana o que você vai aprender muito? A defender posições que o seu adversário vai atacar, mas de qualquer jeito. Aí quando você enfrentar adversários realmente de um nível alto, aí sim você pode ter que defender posições difíceis. Mas enfim, ele tentou forçar a barra aqui de brancas pra tentar atacar, né? Tivemos o abandono, beleza. 15 pontos de vantagem. Breno aqui tá acompanhando a partida, mandou um salve, Krikor. Breno tá sempre vendo as partidas. Breno GD. Breno Gambito da Dama, será que é? Ó, ele falou assim, que ataque chato, querendo ou não. Olha que interessante, minha dúvida justamente era essa, né? Que eu até pedi pra vocês colocarem nos comentários. O quanto de medo você sentiu durante essa partida, né? Do ataque do cara. Confesso que em algum momento eu vi que tava chegando o ataque, né? Eu tive que tomar o mínimo de cuidado antes. Um salve pra Manaus aqui, brabíssimo Krikor, do Samu. Um salve aí pra Manaus. Valeu aí por acompanhar. Olha só, o Breno perguntou, era legal Torre 8? Muito bem. Em vez de Cavalecinho, Torre 8 e Bispo F8. Quando ele assistir o vídeo ele vai perceber que eu falo sobre isso. Torre 8 e Bispo F8. Isso aqui também ganha, claro. Vamos pra análise. Precisão, 93. E as brancas, 76. Um erro aqui. Meu, sem excelente, sem brilhante. Ele tem precisões, teve erros também. Então, assim, uma coisa que eu... De novo, eu tô jogando contra adversários com nível muito abaixo do meu, né? De 1900, nesse caso. Mas vocês podem reparar que a maioria das partidas que acontecem, uma Naidov, uma Ciliana, que eu tô bem acostumado, a pressão costuma tá lá em cima. E não é bem o meu estilo esse tipo de posição que vai ter ataque, contra-ataque, né? Só que eu tenho muita experiência nessas posições. Então, assim, não vai guiado por isso. Falar, ah, não, eu não sou jogador de ataque, eu prefiro jogar uma Karokan. A Ciliana muitas vezes vai ser posicional também. Muitas vezes vai ser posicional. E quando for, às vezes, de ataque e contra-ataque, vai ser assim. O cara atacou de qualquer jeito, né? Então, o que eu tô querendo dizer? Eu sempre tive esse estilo um pouco mais tranquilo, né? De gostar um pouco mais de posições calmas. Mas a Ciliana em si, eu sempre gostei de jogar de pretas. Porque eu não deixo o branco pegar uma iniciativa logo do começo. Eu já tento ficar melhor de pretas, né? E aí, com o tempo, eu fui acostumando. É importante mencionar. Eu levei muito mate no começo. Quando eu comecei a jogar Ciliana. Por quê? Isso eu lembro o brasileiro de 2000 e... Faz tempo, hein? Faz tempo. 2003, 2004. Eu comecei a jogar na Idolf nessa época. Eu tinha lá meus 17, 18 anos. Eu tinha um monte de deficiência no meu jogo. Muita ainda pra tentar evoluir de verdade, né? Pra começar a pensar em... Em títulos, né? Eu virei mestre internacional com 18 pra 19 anos. 18? Acho que 18. É, 18. Mas eu tinha muitos defeitos no jogo. Só comecei a jogar Ciliana. E no processo, até eu começar a acostumar, eu levei muito mate. Perdia várias partidas em 20, 25 lances. Isso em torneio, claro, né? Em competições, adversários se preparavam comigo. Jogavam olhinhas agressivas. E eu lidava muito mal com esse tipo de posição. Porque eu tava começando a jogar uma defesa. Mas ao mesmo tempo que eu perdia várias partidas, eu ganhava muita partida também. Muita partida, né? E aí no momento que eu comecei a parar de perder essas partidas que os caras vinham atacando de qualquer jeito, eu comecei a ter uma noção muito boa da Ciliana. E isso serve pra qualquer nível, né? Eu já tinha um nível bom, 2200, né? Tentando chegar em 2300, 2400 pra virar mestre, né? Mas você não precisa ter esse nível pra jogar Ciliana. Isso que você tem que entender. Que é importante entender. Então se você tem 1000 que seja, 1200. Não vai essa abertura que vai definir o seu jogo. Mas começa a jogar as defesas mais consistentes. Eu sempre recomendo. Joga Ciliana. Ou joga E5 ou C5. Tem vídeo meu ensinando a francesa? Tem. Dilemas de abertura? Tem. Dá pra jogar francesa? Claro que dá pra jogar francesa. Dá pra jogar Karo Kahn, que eu gosto bastante também. Mas a minha dica principal é sempre siciliana. Eu lembro uma vez um brasileiro contra o Estácio. Era contra o Estácio. Mestre Fidi? Estácio Lindbergh. E ele já jogava muito bem nessa época. Ele é um pouco mais novo que eu. E eu perdi uma partida de ataque, assim, que me deu uma tristeza. Foi 20 e poucos lanças, assim. Acho que foi num brasileiro. Sub-16, talvez. Fui destruído completamente. Essa era a preparação dele. E eu não tinha malandragem de sair das preparações, né? De ter umas ideias diferentes. E eu perdi muitas partidas assim. Em 20 e poucos lances, né? Uma hora eu parei de perder. Desse jeito. E ao mesmo tempo que eu perdi, é como eu falei, eu ganhava muita partida boa, né? Então... C5. Uma sugestão muito boa pras pretas sempre. Cavalo F3, D6, D4 com outro cor. Cavalo F6, cavalo C3 e A6. E ele jogou A4 aqui. Que é o lance que eu falei que o Kamsky gosta bastante, né? Eu não quero jogar B5 direto, tá? Mas ele quis evitar o B5. Eu joguei E6, né? Você pode jogar com E5 muitas vezes. Eu joguei E6. Bis P2 e aí bis P7. E aí G4 eu acho que não é o lance bom aqui. E é interessante que o Engine já indica o D5 aqui. Então tem algumas coisas que ficam pra vida toda. Isso aqui eu nunca vou esquecer. O cara jogou G4, tem que olhar pra D5. Sempre. Até lembrei de uma outra aqui. Eu só tenho memória triste das partidas. Não, brincadeira. Mas eu tô argumentando aqui dos perigos da Celiana, tá? Eu lembro de muitas vitórias também, mas não é isso que eu quero falar hoje. Mas eu perdi num Paulista Sub-20 também. Isso foi uns anos depois. 2005 já. 2004, 2005 talvez. Que era nos últimos anos do Sub-20. Uma posição que veio um G4, eu reagi bem mal também. Perdi em 20 e poucos lances também. Mesma coisa. Então, você vai perder umas partidas por ataque também. Não tem jeito, né? Mas é uma das defesas que eu mais gosto. A Celiana. Porque junto com essas derrotas, vieram nossas incontáveis vitórias. Eu comecei a ganhar de uns caras que eu não ganhava. Justamente por isso. Pela força da Celiana, né? Eu jogava Karokan e aí eu tinha muita dificuldade pra conseguir subir mais de nível, né? Karokan me ajudou muito a me dar uma estabilidade. Mas aí, um passo surgido pelo meu treinador na época era começar a jogar a Celiana. Que foi aquele cara da Armênia, o treinador da Armênia. Que eu conto essa história bastante pra vocês. Ele recomendou a Celiana. Então, isso foi um salto muito grande pro meu jogo mesmo. Bom, D5 aqui contra-atacando o centro. Ele não tem resposta boa aqui. Se ele tomar toma de cavalo, o G4 ficou inútil aqui. Totalmente inútil, né? Não tem mais G5, só enfraquece. Ele avançou aí, cavalo FD7. E aí, bispo F4, cavalo C6. Já tô ganhando o peão. Ele teve que trocar. Tomei. Dama D2. E aí, torre B8. E aí, torre B1. Rock. Tá bom. Ele já quer ir atrás do peão com o Dama C7. Eu gostei do Dama A5 aqui. É que ele já quer ganhar o peão com o Dama C7 diretão mesmo. Já não é fácil defender. O Dama A5 tá excelente. Bispo D3. E agora, torre B4. Eu crio uns temas aqui legais, né? No bispo. G5. E agora sim, Dama C7. E dá pra ver que... Por mais que dá um pequeno medo desse G5, com o H5, né? O 100 tá muito aberto. Uma hora vai levar algum golpe aqui. Por exemplo, eu tenho certeza que esse lance aqui vai ser jogável. Torre F4. Não tô vendo a lista de lança ali. Só tô vendo a sugestão dele, que é o Dama C7. Então, isso aqui, pra mim, eu tenho certeza que vai ser jogável. Ele pode até criticar o lance. Mas o preto vai tá melhor depois de torre F4. Vamos ver. Avaliação. Tem que tá melhor aqui o preto. Mantenha um ponto de vantagem, tá vendo? Porque o branco tem muitos defeitos. Ele gosta do lance, inclusive. Ele gosta, né? Digo assim, ele coloca em precisão porque baixa a vantagem. Mas, olha, tá dando 1.6 de vantagem, né? Dama F4 e Dama C7, por exemplo. O preto tem que tá melhor aqui ainda. Né? Porque eu vou... Até se eu tomar de Dama, até o final é bom. Porque ele se... Ele se comprometeu muito aqui. Né? Eu quero tomar aqui. Posso tomar de cavalo também. Ele tem muitos defeitos na posição. Então, esse que é o ponto da Siciliana. Ela é... Posicionalmente, ela é muito correta, né? Dama E2, ele pendurou o bispo, né? Dama H5 e aí G6. E aqui, claro. Cavalo E5 tá excelente pra ganhar. Mas tinha o Torre 8 e Bispo F8 aqui. Pra ganhar a Dama. A Dama tá totalmente presa aqui, né? Cavalo E5 tá excelente. Ameacei Cavalo G4. E H5, Bispo G5. Cruel aqui, né? Ataca a Dama dele. E aí, esse Dama G5, Cavalo F3. Duplo, ele abandonou, né? Já que foi um pouco mais curta a partida... Deixa eu ver se eu acho a minha partida com o Estácio. Que eu queria falar. Que eu acho que foi no Brasileiro. Deixa eu procurar aqui bem rápido. Deve até cortar esse... Esse... Esse momento aqui no vídeo, né? Cadê? Ah, não. Foi no Paulinho. Ah, não. Foi no Brasileiro aqui, exatamente. Não, achei a partida já. Não precisamos cortar nada. Eu preciso abrir uma análise aqui. Beleza. Olha só, hein? Youtuber profissional. O que é isso, hein? Ó, o Estácio tinha um rate bem menor que eu na época. Estácio que é mestre feed. Hoje, Brasileiro sub-18. Vocês não estão vendo aqui, mas aparece. Brasileiro sub-18 em 2004. 8 de maio. Em Lages. Uma das cidades que eu passei mais frio no Brasil. Tava muito frio nesse torneio. Não foi por isso que eu perdi, tá? E-4, C-5. Cavalo lá. Ele tinha 1.960. Ele jogava muito bem já, o Estácio. Eu tinha 2.240. Peraí, que ano que foi isso? É, 2004, tá? 2005, no fim do ano que eu virei mestre nacional. Joguei a Nydorff. Ele veio com o Bispo G-5. É uma linha agressiva, né? E cavalo B-D7 é um lance mais malandro para fugir de umas teorias, né? Eu teria que explicar tudo para entender qual que é a diferença do cavalo B-D7. Mas eu joguei E-6, que é o lance principal aqui. Nessa posição em si, E-5 não é bom. E-6, F-4. Cavalo B-D7. Dama F-3. Dama C-7. Roque B-5. E aqui eu lembro que ele estava jogando bem rápido aqui. Ele tomou em F-C. Não, isso aqui é teoria, né? Não, isso é teoria. Barrinha está maluca. Eu não joguei errado. Tomou E-5. Bispo B-7. Dama H-3. D por E-5. E cavalo por E-7. É tudo teórico isso aqui. Ah não, ele confundiu a linha. Eu não lembrava disso. Ele confundiu a linha. Esse aqui é o lance teórico. Eu estou vendo aqui no livrinho. Toma. Bispo B-5. Rei E-7. Essa é uma loucura de Nydorff, tá? Que você tem que estar por dentro aqui. Nem a barrinha está entendendo direito. Acho que está ok para o preto. Ele jogou cavalo E-6. Ele confundiu a linha. Eu não lembrava disso. Eu lembrava que eu tinha perdido. Tomei. Dama toma. E aí dama E-7. Está certo. Nossa, ele confundiu a linha. Agora estou começando a lembrar. Que eu estava ganhando aqui. Dama B-6. E aqui... Torre C-8. Ele fala que o preto está ganho aqui. Nossa, eu joguei um lance que era a minha cara aqui. Totalmente superficial, né? Desde 2004, jogando um xadrez. Totalmente superficial. Eu não calculei um lance na frente. Que absurdo o lance que eu fiz aqui. Que absurdo. Nossa, se eu não calculava um lance na frente, né? Meu Deus do céu. Eu jogava bem já na época, né? Só que eu tinha muita dificuldade em posições complicadas, né? Olha que interessante isso, né? É óbvio que... Todas as partes do jogo evolui muito, né? Estamos falando de 20 anos atrás. Mas tem algumas coisas, uns tipos de defeitos. Por mais que você melhore, ainda vai ser... Uma possível fraqueza no seu jogo, né? Nossa senhora. Porque eu joguei e4 aqui. Que é um lance muito chutado aqui. É o que eu brinco às vezes nas lives com a Flor, né? Que é o lance que o velhinho do clube argentino jogaria, né? Porque eu não quero que ele abra a coluna. Eu falo, ah, vou fechar a coluna com e4, né? Meu, tem que calcular, né? 2c8 aqui. Ele fala que está super ganho o preto. Espião toma 2c3. E cavalo d5 no próximo, imagino, né? Está dando 3 pontos para o preto já. Eu joguei e4. E4. A bainha enlouquecendo. Mas é muito legal isso, entender, né? Questão do estilo do jogador. Cavalo b5. E era um jogador muito de ataque, o Estácio. Tomou. Deu uma b... Ah, eu não calculei esse. Só pode ter sido isso, né? Porque bispo b5, rei f7... Eu devo ter calculado isso, mas daquele jeito, né? Bispo b5, rei f7, eu meio que escapo. Só que esse aqui eu não calculei. Certeza que foi isso. Porque agora eu estou frito. Se rei f7, bispo c4... Agora eu lembrei até desse mate aqui. Rei g6... Eu não levei mate, claro, né? Mas enfim. Dama g5 mate. E eu não vi isso, com certeza, né? Porque, claro, que eu não posso cobrir aqui. Porque ele toma com cheque. Depois toma com cheque e pega a torre. Que engraçado. É bom que dá pra rir hoje, né? 2024. Nossa, eu fiquei muito triste esse dia. Muito triste. Foi um braseiro que eu terminei mal. Até recuperei no fim. Mas perdi a última, eu acho, no fim das contas. Essa aqui foi no meio do torneio. E agora eu tive que jogar esse. Triste, né? Ele recupera uma peça. Tem uma peça a mais ainda, mas tem um ataque absurdo, né? Torre b8. E agora dá uma c7. Tem um ataque muito forte pra ele agora. Eu tomo toda a mente presa. Eu não posso tirar o cavalo caia aqui. Ameaçou a torre d7. E ele já não tem lance, né? Se a torre sair de mau jeito, tem um dama c8. Se torre a8, bispo b5, né? Dama d8, torre d7, né? Mas não tinha o que fazer. Troquei as damas. Tenho 25 peões a menos agora. Joguei esse ainda. Ah, bom, enfim. Acho que eu abandonei aqui. Por que eu não tomei em f4 aqui? Rei b1. É tá muito, muito perdido, né? Vou ficar com... Aqui eu tô com 3 peões limpos a menos. Ele vai tomar e bispo d3, né? Que coisa, né? Então, assim... É... Você vai levar um ataque de vez em quando, né? Mas, assim, isso é uma competição, né? O cara preparou pra jogar comigo. Por mais que ele confundiu a linha... Foi exatamente o que o cara fez aqui comigo. Na partida da Sleep Run. De maneira muito mais refinada. Mas ele também confundiu. Então, ele meio que atacou de qualquer jeito, né? Ele preparou um pouco, depois foi na raça. Mas, mesmo na raça, não é fácil defender, né? Dama b6 aqui, eu tinha que parar pra pensar nessa posição, né? E entender que cavalo b5 é uma ameaça, né? É o lance que chama atenção. Porque se ele sacrificar agora... Imagino que rei f7 não tem nada, né? Digo assim... Um pouco perigoso, tá, né? Mas, quem joga a Neidorf nessas linhas malucas, eu tenho que estar pronto pra isso. Mas, qual que é o meu ponto? Não acontece isso em toda partida, tá? Não acontece isso em toda partida, né? Partida de torneio, o cara preparou uma linha agressiva contra um adversário agressivo. Que era ele. O Estácio, né? E na hora que eu jogo a E4, o ataque chega. Então, você treina isso muitas vezes. Você tem que se defender em posições... Muitas vezes em posições boas pra você. Só que você tá levando uma pressão, né? Então, depois de um certo nível, vai acontecer isso. Mas você que tem mil, mil duzentos, mil quinhentos, você pode jogar tranquilaço, sossegado. Até você começar a levar esses ataques, vai demorar muito, né? Mas, legal essa partida. É muito legal resgatar partidas antigas, assim, né? E... A decisão dele foi boa, né? Ele jogou uma linha agressiva, não preparou tão bem, né? Ele sabia as linhas mais ou menos, foi jogando. Mas, acabou que foi uma fraqueza. Porque, numa posição mais calma, eu teria muito mais confiança de jogar com ele, né? Uma posição mais bagunçada aqui. Ele ganhou chances e ficou ganho logo, né? Porque eu errei rápido aqui. Bem interessante esgatar essa partida aqui. Brasileiro de 2004. Brasileiro sub-18. Em Lages. E é isso aí. Então, bom, o cara abandonou aqui, né? Não vamos revisar. É, ele abandonou aqui, né? No Bispo G5. Então, vitória número 190. E terminamos com 1930. Espero que você tenha gostado aqui das duas partidas, né? Da parte de 10 minutos. Da minha parte de 2004. Contra o Estácio Lindbergh. Brasileiro de 2004. Em Lages. Brasileiro sub-18. E, nesse caso, você tenha gostado, não esquece de deixar aquele like. Aquele joinha, se você não deixou no começo. E a gente se vê na próxima. Valeu! E aí